Sônia, tá sabendo da novidade? Não, não, Sônia, não, não tô grávida, não, também não tô namorando, Sônia, continuo no mesmo emprego, isso, mesma pessoa aqui, Fernanda, Belo Horizonte, 731, 540, 728, isso, como assim passei na faculdade, Sônia? Já tem 10 anos que eu formei, Sônia, vamos combinar o seguinte? Depois eu te ligo, isso, a gente conversa depois, tá bom? Beijo, tchau, gente, eu só queria dizer pra ela que agora o Shopping Oiapó, que tem um canal de TV com ofertas exclusivas e promoções 24 horas, não desliguei, Sônia, tá aí ainda? Ah, então quer saber, ah, você já sabia dessa novidade, e isso, canal Claro Net 524 HD, exato! Ah, quer dizer que você já foi, já comprou e não me chamou? Hum, tá cansada de saber que eu tô doida pra ir no Oi, pra poder comprar todos aqueles produtos maravilhosos, quer saber de uma coisa? Não quer saber mais, tá bom? Tchauzinho pra você! Desliguei? Desliguei, agora desliguei, palhaçada, palhaçada!